Signo de Sagitário, sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para sua leitura para o mês de maio de 2024. Sagitário lindo, meus amores, vamos ver aqui as energias, conselhos e orientações para a vida de vocês aí para o mês de maio de 2024. O que vem para o signo de Sagitário, Sol, Lua e Ascendente? Por favor, amada Deus, amada espiritualidade, quais são as orientações que Sagitário precisa receber hoje para o seu mês de maio? Sagitário, Sol, Lua e Ascendente. Bora lá, meus amores, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. Deixa para mim o seu like, Sagitário. Seu like ajuda o meu canal a crescer e bora lá. Uh, sinais, ó. Preste atenção aos sinais, a vida vai te trazer sinais, tá? Existe aí coisas que você precisa estar atento. Então, abre os olhos, esteja perceptivo. Existem aqui alguns limites, né? Então, a vida vai te dar sinal de algo que você tem que botar o limite, tá? Ou algo também que você precisa falar não, né? colocar aí limites na sua vida, respeitar os seus limites, ok? Isso é importante. Temos a liberdade, uma dose aí de rebeldia, uma dose saudável de rebeldia, uma dose saudável de revolução na sua vida, mas vai ser algo aí que vai te trazer liberdade. Eu sinto o Sagitário quebrando regras, né? Pode ser um mês aqui legal, onde você participe de festas, participe de eventos, ou mesmo shows, né? Eu sei de uma Sagitariana que vai para o show da Madonna e ela ama a Madonna, né, Raquelzinha? Raquel 7. Ó, aqui fala de traições, tá? E vamos ver aqui, decidir. Então, acredito que você vai ter que tomar uma decisão em relação a algum tipo de traição aí de alguém com você, ou talvez você se sentindo traída por alguém, né? Traição não é só amor, não é só relacionamento. Pode ser trabalho, amizade, alguém que a gente confia, né? Então, eu vejo que aqui você precisa tomar uma decisão em relação a alguma dessas situações. Deixa eu tirar mais cartas. Aqui fala de vocês confiantes e fazendo novos contatos, tá? Eu acho que Sagitário vai buscar novos contatos e tipo, a vida vai te direcionar às pessoas certas. As pessoas certas que estão aí ressoando com a sua energia que você está atraindo para a sua vida, tá? Então, tenha confiança e trabalhe aí essas situações, né, na sua vida à medida que elas forem acontecendo, certo, Sagitário? Bora para as energias gerais, energias gerais para Sagitário, Sol, Lua e Ascendente. Por favor, o que vem aí para Sagitário. Sagitário, Sol, Lua e Ascendente, maio de 2024. Eu sinto que tem algo novo aí que começa na sua vida, olha só. Falando em algo novo, caiu o as de espadas como energia geral. O as de espadas traz exatamente essa abertura, né, de coisas novas. É um momento também que você consegue ter um grande triunfo, você conquista algo importante, a vida te coroa, né? Você é honrado, você é coroado, verdades vêm à tona, hein? Se prepare, porque verdades vêm à tona, tá? Tinha coisas escondidas, mas você vai ficar sabendo. Qual é o seu desafio quatro de copas? Quatro de copas, como desafio, ele fala para você tomar cuidado, para você não se fechar aí dentro do seu casulo e achar que todo mundo está errado e só você está certo, né? É um período de revisão, provavelmente você está passando aí já uns quatro meses por uma grande revisão emocional, mas é hora de sair desse casulo e entender que existem outras verdades, outros pontos de vista, outros posicionamentos e que está todo mundo certo. E tome muito cuidado para você não perder oportunidades, porque às vezes a gente entra numa de ficar emburrado, né? E a gente acaba perdendo coisas grandes, grandes oportunidades aí na nossa vida. Então tome cuidado. Mensagem da espiritualidade, temos o pendurado. A espiritualidade vai te trazer aqui revelações importantes sobre a sua espiritualidade, tá? Assuntos relacionados à espiritualidade, à sua espiritualidade. Então talvez tenha sido a própria espiritualidade que te botou aí já há alguns meses, assim, ó, como... Você pode sentir como se você estivesse meio preso, meio estagnado, meio, sabe? Ou até sacrificando, né? Por alguma coisa. Tipo, vou fazer um jejum específico para obter uma resposta da espiritualidade. Oito de ouros fala para você se dedicar com afinco, aquilo que é importante para você, ao seu trabalho. E se preocupe em construir coisas sólidas, aquilo que é baboseira, vira as costas, segue em frente, tá? É um momento também que você vai receber retornos. O eremito, ó, você vai ter uma grande conexão espiritual. Você vai receber aí um mentor, um mentor espiritual. Seus olhos espirituais vão se abrir. Vai ser algo que vai mudar a sua vida, Sagi. Você vai ter um contato, um encontro, uma experiência de algo que vai mudar a sua vida. Seus olhos não serão mais os mesmos. Nem o seu entendimento, tá? Sua vida vai se iluminar, vai jogar luz na sua vida. E a espiritualidade vai te entregar aí respostas. Vai te ensinar algo, vai te trazer um grande conhecimento, tá? E o Pagem de Ouros, o mês, traz pra vocês aberturas para dinheiro. Novidades em relação a dinheiros, negócios, dinheiros, né? Viu que eu botei no plural. Dinheiros, negócios, trabalho, investimentos, aplicações. Tem prosperidade pra vocês. Qual é a sua atitude? O Papa, o Arcano Maior ou Hierofante. Tem que ter uma postura mais séria diante da vida. Vale a pena brincar, divertir. Sagitário é essa brincadeira toda. Mas, Maio, eu vejo aí pra vocês, sabe? Uma certa cobrança da vida. No sentido disso, você precisa ter mais responsabilidade, principalmente com dinheiro e com a sua vida espiritual, hein? Tem muito sagitariano que tá brincando aqui com a espiritualidade, com a vida espiritual, tá fazendo de conta. A partir de Maio, você vai ter que ter uma mudança. E também no sentido da sua vida, de organizar a sua vida. Pode ser que a sua vida esteja bagunçada. Sua vida financeira, amorosa, trabalho, sabe? Num caos. O Papa, ele fala o seguinte. Vamos pôr regras. Vamos ser até meio chato. Energia terra aqui pra vocês. Vindo do eremita, vindo do hierofante, tá? Então, não é ser ranzinza nem da cara fechada. Mas, a vida vai exigir de você aqui seriedade, comprometimento e responsabilidade, tá? Família, nós temos aqui, ó, cinco de paus. Toma muito cuidado com discussões, com brigas, com conflitos. Brigas por dinheiro, com família, com alguém da família. Brigas por conta de herança. Ou, às vezes, brigando aí, sabe, também, né? Por conta de dinheiro do pai e da mãe. Que pode até estar vivo ainda, mas, sabe, irmão. Eu vejo muita confusão, assim, mais com irmãos. Dentro, envolvendo pai e mãe. Ou os seus filhos, se você tiver. Então, tem que fugir aqui, né? Ser luz, organizar. Não alimentar, né? Essas brigas, rivalidades. Até mesmo por causa de ciúme, tá? Bate-boca. Vamos ver, amorzinho. Amorzinho, pra quem está solteiro, temos um as de ouro, gente. Tem um amor novinho, fresquinho. Amor novinho, fresquinho, pra entrar aí para Sagitário. Vocês estão com sorte no amor aí, esse mês de Sagitário, viu? Esse mês de maio, Sagi. Olha aqui. Pode ser pessoas de touro, de virgem. Muito forte, né? Touro, virgem, pessoas de peixes, tá? Touro, virgem ou peixes aí na vida de vocês. Eu vejo uma conquista, uma grande conquista de um amorzinho novo. Se bem que Sagitário, ele está mais voltado aqui, é pra dinheiro. Eu vejo vocês mais, sabe? Ah, eu quero é dinheirinho. O dinheirinho vai vir também, tá? Vocês estão com sorte esse mês. Só que família que tem que tomar cuidado é essa questão de você ter um maior comprometimento, tá? Vamos ver a mensagem Oráculo dos Anjos. Mensagem Oráculo dos Anjos para Sagitários solteirinhos. Conhecendo um ao outro. À medida que você se revela, o vínculo se aprofunda. Então, é um mês aí onde você pode conhecer alguém, né? E vai conhecendo, e vai conhecendo, e vai conhecendo. E me parece que vai dar bom, tá? Me parece que é algo bom que vem aí pra sua vida. Eu vejo uma pessoa séria, uma pessoa centrada, uma pessoa bem posicionada na vida. Chegando aí pra vocês. Amorzinho, pra quem já está, ó, nove de paus. Tem alguma coisa pegando aqui também, hein? Tem alguma coisa pegando ali, que é esse nove de paus. E o seis de paus. Seja lá o que for, se vocês estiverem passando por uma crise, um problema, algo que está aí bem, né? Parece que não tem fim. Vocês vão ter vitória, ó. Seis de paus aqui. Fala de vocês tendo vitória. Reconquistando, tá? E eu vejo que a coisa se estabiliza. Relacionamento melhor estabiliza. E esse peso, esse cansaço, sabe? Essas dores aí, vai ficar pra trás, tá? Muitos estavam até brigando por causa de dinheiro, outros estavam brigando assim. Eu quero que assume o relacionamento, a gente está ficando, tem um monte de tempo. Você vai ter vitória. Ou a gente está morando junto, eu quero casar. Você vai ter vitória. Ou você está namorando aí, já tem seis anos da sua vida. Cinco, seis anos namorando. Você vai ter vitória, tá? Ó, muito em breve, o que você deseja virá até você. Muito em breve, algo que você deseja vai se manifestar aí no amor, tá? Bora ver saúde para os meus sagitários. Não sei por que eu estou falando capricórnio, gente. Se eu falei capricórnio, depois vocês assistem a leitura de capricórnio, tá? Porque está vindo muito forte pra mim aqui também, signo de capricórnio. Ó, saúde com os enamorados. Dá uma olhadinha no coração e dá uma olhadinha no pulmão. Principalmente se você já tem algum problema ou se você estiver sentindo alguma coisa estranha. Dá uma olhadinha aí na sua saúde, tá? Procure ajuda médica, orientação médica. E eu vejo aqui um mês onde a saúde emocional, ela melhora, a frequência eleva. E isso reflete também na saúde física de vocês. Dinheirinho para sage, temos o arcano maior, o louco. Louco traz leveza. E eu vejo aqui, vocês tendo retorno, tá? Então assim, se você não estava ganhando dinheiro, maio você vai ganhar dinheiro. Se as coisas estavam paradas, né? Vem aqui a abertura pra você. Se você estava esperando alguma resposta da justiça, vem algo aí pra você também nesse sentido. Os caminhos se abrem pra vocês. Abre, escancara. Eu vejo vocês felizes, ó. Esse louco aqui tá aqui. Ha, ha, ha. Vai mergulhar aí numa nova jornada, né? Então pra mim vocês entram numa nova jornada material e financeira. Eu vejo uma grande conquista aqui pra vocês. De dinheiro, de prosperidade. Qual é o alerta? Cuidado com as ilusões. Sete de copas. Cuidado com as ilusões, tá? Ilusões principalmente em relação a dinheiro. Porque você pode ganhar muito dinheiro. Mas se você for cair aí na ilusão às vezes de fazer o investimento errado, entrar no negócio errado, gastar dinheiro por impulso, né? Cuidado com as ilusões, tá? Ó, energia terra vem pedindo aqui, responsabilidade, regras. E eu vejo que isso tá muito ligado à parte material. E trabalho, temos um três de ouros. Tá lindo, gente. Então o três de ouros aqui fala de valorização, né? Então, vocês estão reconhecidos, vocês são valorizados. Muitos podem ter aumento de salário. Muitos podem ter aí uma promoção. Muitos podem... O seu negócio, sabe? Ele se movimenta, tá? Eu vejo crescimento pra vocês. Financeiro aliado aí com crescimento e satisfação profissional. Não é só aquilo de ganhar dinheiro, é você estar satisfeito. É você ganhar dinheiro de uma forma feliz e com o que você gosta, ok? Ai, que leitura linda, fluida, Sagi. Gosto de leitura sim. Vamos ver a mensagem oráculo do oráculo da alquimia para Sagitário. Mensagem oráculo para Sagitário, Sol, Lua e Ascendente. Ouroboros. Uh, adoro. Ouroboros são os ciclos da vida, né? São os ciclos intermináveis da vida. A grande serpente. Deixa eu ler aqui pra vocês, meus amores. São os mistérios, os 22 mistérios. A ouroboros é o glifo abrangente do processo alquímico. A cobra faminta se curva ao seu redor num gesto de proteção e tutela, dando-lhe espaço e segurança para participar da obra. Qualquer coisa e tudo pode ser oferecido em sua boca para transformação. Os materiais transmutam em pedras preciosas ao longo da espinha da grande serpente. Junto com suas desgraças, a ouroboros engole todos os pares de opostos. O que é masculino torna-se feminino, o céu torna-se terra, o que é passado torna-se futuro. Quando essa carta aparece, você entrou no reino quântico. Tudo é uma possibilidade. Ninguém conhece os limites do ouroboros. Justamente quando você começou a pensar que a sua vida estava endireitando, a cobra te leva mais uma vez para a trajetória da boca aberta para jornadas inteiramente novas. Então, Sagi, essa mensagem oráculo fala dos ciclos, né? Das transformações e dos ciclos. E se você achou que estava acomodado, se prepare. Porque com certeza maio vai trazer para você aí uma nova e uma incrível jornada. E será uma incrível viagem. Transformações, né? E assim, aquilo que você nunca achava que se transformaria, se transforma, tá? Beijinho, meus amores, ó. Amo vocês, deixe seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.